Música No livro de Samuel, capítulo 1, versículo 17, 18, que diz assim, ó Eli respondeu, vá em paz, e o que o Deus de Israel conceda a você o que pediu Ela disse, espero que seja benevolente para com a tua serva Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido O que eu quero falar aqui esta noite é sobre esta mulher, Ana, que todos aqui conhecem a história dela, não é verdade? Todos aqui já leram mais de uma vez, ou várias vezes, a história de Ana Mas o que me chama a atenção nesse texto, é a última parte do versículo 18, a parte B E o seu rosto já não estava mais abatido Outras versões dizem assim, ó E o seu semblante já não era mais o mesmo Outra dizem assim, ó E o seu rosto já não era mais triste E na versão francesa dizem assim, ó E o seu rosto já não era mais o mesmo O seu rosto estava diferente Já aconteceu isso com você? Você já teve essa experiência? De estar no culto, ou estar em uma oração, em uma reunião E de repente Deus falou com você Você sentiu algo de Deus, uma convicção de Deus no seu coração E quando você se levantou da oração O seu rosto já não era mais o mesmo Porque você recebeu de Deus algo especial Você recebeu de Deus uma convicção E foi o que aconteceu com esta mulher Ela estava orando, amargurada, triste Visto que nós conhecemos muito bem a história desta mulher Que era uma mulher estéreo Estéreo naquela época, considerada maldita Ela estava ali sofrendo todos os anos Iam até Siló oferecer sacrifício Seu esposo tinha uma segunda esposa Mas ela sempre triste por não ter filhos E um momento ela entra no templo E ela começa a orar, começa a buscar a Deus E agora o seu rosto já não era mais o mesmo O seu semblante estava diferente Eu desejo aqui esta noite, é o nosso desejo É o desejo dos pastores que aqui estão Que você possa voltar para casa aqui esta noite Com o rosto diferente, com o semblante diferente Porque quando Deus fala, aleluia Quando estamos perante Deus, perante a presença de Deus Na oração que Deus fala O nosso semblante, o nosso rosto já não é mais o mesmo Amém, meus amados? A oração, meus irmãos, continua sendo uma arma poderosa Na nossa vida Todos aqui conhecem a história de Moody Moody foi um dos heróis da fé E Moody disse assim, ó Deus Deus não faz nada que não seja o resultado O resultado das nossas orações Deus, repito, não faz nada que não seja o resultado das nossas orações Então tudo o que Deus faz São resultado da minha e da tua oração Deus só vai agir quando eu dou o direito Porque Deus não vai agir na minha vida se eu não estou orando Se eu não estou buscando Se eu não dou direito, então a minha oração Quando eu estou buscando a Deus Quando eu estou clamando a Deus Eu estou dando agora direito para Deus Para que Deus possa agir e trabalhar na minha vida Para que eu possa ter uma vitória Então isso acontece se nós tivermos uma oração E todo o resultado que vem É através da oração Amém, meus amados? Quantos aqui amam a oração? Aleluia É claro, é óbvio Senão você não estaria aqui esta noite Aqui nós temos esta mulher E nós conhecemos muito bem a história dela E nós vamos começar juntos aqui E ver quais foram os seus problemas O primeiro problema dela O problema foi a sua esterilidade Ela era estéril, já contei aqui Ela não teve esse privilégio de gerar uma vida De ter uma vida, de gerar uma criança, na verdade Ela certamente pensava assim, ó Que a sua vida não serviria para mais nada Ela ficava certamente se comparando com as outras pessoas Ela ficava certamente olhando para Penina Penina, a outra esposa do seu marido Que tinha filhos e ela não tinha Ficava se comparando Eu quero dizer aqui para você Que existem circunstâncias Nas nossas vidas Que Deus trabalha conosco de forma diferente Porque nós somos indivíduos Deus nos criou todos Nós temos personalidade diferente Deus age conosco de forma diferente, não é verdade? Então, Deus Nós não podemos nos comparar aos outros E talvez seria um dos problemas dela Não somente de ser estéreo De ficar olhando o tempo todo e dizendo Deus, olha minha amiga Olha essa mulher que não era mais amiga Que se tornou uma inimiga dela Olha essa mulher que foi Tem filhos e ela não tem filhos Também sou filha tua Também sou serva tua Isso acontece conosco às vezes Ficamos dizendo Senhor, por que o outro foi abençoado E eu não? Ficamos nos comparando às vezes Já aconteceu isso com você? De ficar se comparando Comparando, olhando as circunstâncias E dizendo Deus, e eu E até quando? E eu, Senhor Estou esperando Eu quero uma vitória para a minha vida Faz anos que eu estou esperando E talvez ela pensava dessa forma E mesmo os discípulos No momento Os próprios discípulos Que estavam com Jesus Fizeram essa comparação Perguntaram isso O momento Pedro vai chegar para Jesus E perguntou Jesus, Senhor E este, do que será? Foi o momento Que Jesus chegou para Pedro E disse Pedro, amas Tu me amas Tu sabes que eu te amo Então apacenta as minhas ovelhas Não foi isso? E depois Ele começou a conversar com ele E os dois Eles três conversando E Jesus falou assim Olha Pedro Quantos serás velhos Velho Quanto for velho Vou fazer o que quiser com você Você Vou levar para onde você não quer E Jesus naquele momento Começou a falar Como ia acontecer Com a morte de Pedro Na verdade Fazendo uma promessa Que ele ia morrer velho Por isso que Pedro Quando estava preso Não teve medo E dormiu durante o tempo Que estava na cadeia E o anjo chegou Ele estava dormindo Se ele não tivesse essa promessa Talvez ele estava apavorado Porque certamente Ia morrer no dia seguinte Porque alguns meses antes Já tinha Tiago tinha sido morto Por causa Da situação Que estava na perseguição Então eu volto um pouquinho Ele chega para Jesus E diz Jesus E este aqui que era João E este aqui O que vai acontecer? E Jesus respondeu assim Olha Se eu quiser que ele fique Até que eu venha Que tens tu com isso Segue-me tu Então meus irmãos Estão entendendo? Nós Não devemos Nos comparar aos outros Deus Trabalha com cada um De forma diferente A maneira que um Deus Age na minha vida É diferente De como ele vai agir Na tua vida Porque nós somos diferentes Então a primeira coisa Ela Ela tinha esse problema A sua esterilidade E segunda coisa Sua humilhação Ela era sempre Humilhada Por Penina Por causa Da sua esterilidade Ser humilhado Meus irmãos Não sei se você já passou Por isso Alguém aqui já sofreu Humilhação Levante a mão Não tenha vergonha É bom ser humilhado Ninguém gosta De ser humilhado Eu já sofri humilhação Eu lembro que Quando eu era menino Sofri muito Com a questão De pobreza Porque meu pai Era muito pobre Na cidade de Iguaçu Tinha oito filhos E nós era a família Mais pobre Nós éramos tão pobres Que os pobres Chamavam nós de pobre Que tão pobre Que nós era Eu lembro que Quando a mãe comprava A roupa para nós Era aquele rolo E fazia a roupa E nós chegávamos Já enchia os primeiros bancos Tudo da mesma cor E o pai tinha um carrinho velho Que chamava-se Pela Félio O Cosselzinho 1 Tanto que eu amo Esse Cosselzinho Que eu comprei um para mim agora Para lembrar um pouco Do meu passado Mas então Meu pai tinha um cartão velho Que nós entravamos dentro dele Sem precisar abrir as portas Ele tinha buraco por tudo Era o Pela Félio Então nós Eu lembro que Quando menino Quando ainda adolescente Eu nunca fui convidado Para um casamento Porque quem quer convidar Um irmão pobre Que não tinha condições De dar presente Com oito filhos pequenos Eu lembro disso Nunca fui convidado Quando era menino Talvez quando era bebê Com meus pais Mas quando Na minha idade Eu não lembro Não tem nenhuma lembrança E eu me lembro Que meus 15 anos 16 anos de idade Para falar um pouco Sobre humilhação Coisa de criança Coisa de adolescente Mas eu comecei a A frequentar A falar com uma moça Nem era namoro Naquela época Naquela época Namoro Namoro de longe Só se via Aquela coisa que acontecia E eu me lembro E eu comecei a frequentar Uma moça Ela tinha a mesma idade Que eu 16 anos de idade E eu gostava Muito da família Crentes também Ia sempre Ia visitar eles Pegava o ônibus Ia até na casa dele E isso aconteceu Por muitos meses E de repente Um dia eu cheguei E eu vi que ela estava Diferente E no final No domingo à tarde Eu tive que ir embora Pegar o ônibus Ela me chamou E disse Olha Elisa Eu tinha uma coisa Para te contar Eu vi que ela estava Diferente Olha Eu quero te contar Uma coisa O meu pai pediu Para nós terminar O nosso namorinho Porque ele disse Que não tem futuro contigo Tu é muito pobre Tem aqui na igreja Moços mais bem de vida Moços ricos Então o pai disse Para nós terminar Com esse namoro Pensa num moço Que chorou Eu fui para casa Chorei a semana toda Porque era adolescente Mas eu amava ela E Deus me consolou Mais tarde Me deu a mais bonita A minha esposa Josi Deus me abençoou Mas isso Marcou a minha vida Marcou Deus me curou Mais tarde Deus me abençoou Mais tarde Mas isso marcou A minha vida Porque ser humilhado Irmãos Eu talvez Tenha pessoas aqui Que já passaram por isso Ser humilhado no trabalho Humilhado pela classe social Humilhado por isso Humilhado por isso Por aquilo outro E essa mulher Era humilhada Sempre Porque Penina ficava sempre Dizendo para ela Ah você é amaldiçoada Você não tem filho Olha a tua situação Ficava sempre dizendo E ela estava Sempre naquela humilhação Porque O objetivo de Penina Ela era rival de Ana E o objetivo dela Era fazer ela se revoltar Contra Deus Você já viu alguém Revoltado contra Deus? Eu já conheci gente Revoltada contra Deus Eu já visitei gente No hospital Revoltado contra Deus Eu já fui ver gente Que estava revoltada E quando o ser humano Crente ou não crente Está agora revoltado Contra Deus É terrível Meus irmãos E o objetivo dela Era fazer isso Mas Ana Estava ali sofrendo Já aconteceu com você Alguém fazendo isso Fazendo Fazendo você ser humilhado Você já ouviu alguém Falar assim Onde está o teu Deus Talvez alguém Dizia para Ana Ana Onde está o teu Deus Ana Você não vai todos os anos Oferecer sacrifício Você não ora O teu Deus Não é o Deus Que faz milagre Talvez alguém Dizia assim Você ainda ora Você ainda vai para a igreja O teu Deus Te responde ainda Você já ouviu isso? Você já ouviu alguém Dizia assim Você ainda vai para a igreja Já faz tantos anos Que você vai para a igreja E portanto A tua situação Não foi resolvida Onde está o teu Deus? Por que ainda Você vai para a igreja? Quantos de nós Já ouvimos isso? E Ana Tinha mais um problema Ela era insatisfeita Existia no coração dela Uma insatisfação Mesmo que ela Ia todos os anos Oferecer sacrifício O marido Dava uma porção dupla Para ela Na hora que Oferecia Oferecia o sacrifício E uma coisa Que eu achei interessante Que o marido Teve coragem De dizer para ela O seu marido É o cano E disse para ela E lhe perguntou Ana Por que estás triste? Não tenho eu Mais valor Do que dez filhos? Irmãos Um homem Para falar isso Para uma mulher Tem que ser bom marido Eu não tenho coragem De dizer para minha esposa Que eu tenho mais valor Do que dez filhos Mas ele Teve coragem De dizer Eu não tenho mais valor Para ti Do que dez filhos Mas mesmo o amor Do marido Não era importante Mesmo que ela Se sentia amada Pelo marido Mas ela queria Ter um filho Ela queria ser Ela estava insatisfeita Ela queria Dar a luz Ela queria ter um filho Era o desejo dela Ela queria ser Abençoada Dessa forma E existe coisas Às vezes que acontecem Na nossa vida Que é pessoal Na verdade Você pode ser amada Pelos filhos Pode ser amada Pelo marido Pelo esposo Ou pela esposa Pode ser amada Pelo pastor Pela liderança Mas tem coisas Que são pessoal Entre você e Deus E quando você conta Eles não vão te entender E talvez Eucana Seu marido Não a entendia Mesmo que fazia Tudo para ela Porque ele disse Olha eu não tenho mais valor Do que dez filhos Para ti Mas ela estava insatisfeita Então Aqui está Primeira coisa Os problemas Desta mulher Eu não sei quais são Os teus problemas Alguém aqui tem problema Ou não Quem não tem problema Eu gosto muito Daquele provérbio Que fala O provérbio Diz que o mandarã O mandarim O mandarim O mandarim O mandarim Diz que no mandarim Não tem para lá Problemas No mandarim Chinês Quando você pergunta Como é que você está Ele não vai dizer Eu tenho problema Ele vai dizer Eu estou tendo Várias ocasiões Para crescer Para aprender Então meus irmãos Na nossa vida Acontece às vezes Circunstância Que Deus nos faz crescer Ana Não estava ainda Entendendo O que Deus Tinha na vida dela Aleluia Ana não estava Entendendo Que Deus Tinha um propósito Deus tinha um objetivo Era pessoal Entre ela e Deus Deus tinha um projeto E acontece isso Conosco Meus irmãos Deus tem um projeto Na nossa vida Nós estamos passando Por problemas Por dificuldades Não sabemos o que fazer Mas Deus tem um projeto Deus sabe o que fazer E esta mulher Ela se tornou A mãe Do maior profeta Do homem Que fez um grande Avivamento em Israel Porque ela passou Por essa necessidade E foi por isso Que Deus permitiu E foi dessa forma Que Deus levou ela A ter esse filho E consagrar esse filho Para Deus Amém meus amados Mas não ficou por aí Nós vamos ver aqui juntos Quais são Quais foram as decisões De Ana Ana Olha para mim Ana se levantou Para orar Amém Ana Se levantou Para orar Diz o texto Que Ana Se levantou E foi o templo Para orar Foi o que você fez Aqui esta noite Tem momento Na nossa vida Meus irmãos Que nós temos que Tomar uma decisão Ou você toma Uma decisão Para buscar a Deus Clamar a Deus Ou você fica Naquela mesma situação Durante anos E mais anos Agora Ana Se levantou Para orar A oração Eu repito aqui Nesta noite A oração Continua sendo A arma Mais poderosa Da igreja Do cristão Eu me lembro Que quando eu era menino Tinha aquele corinth Que dizia assim O crente Que pouco ora Conhece? Não tem vitória Espiritual Vocês me conhecem? Eu sou mais velhinho aqui? O crente Que pouco ora Não tem vitória Espiritual A oração É a chave Não é isso? Que abre a janela Celestial Eu me lembro Eu era menino Na época Ir para os cultos De orações E naquela época De joelhos Ficamos ali Uma hora Uma hora e meia Orando E quando começava o culto Já começava cantando Esse escorinho O crente Que pouco ora Ele já tinha feito Uma hora de oração Nós queremos Ser abençoados Queremos bênçãos De Deus Queremos ser curados Queremos ser batizados Com o Espírito Santo Queremos dons espirituais Somente não queremos Orar tanto Menos você Vocês estão aqui Orando esta noite Ana se levantou E foi ao santuário Ela tomou uma decisão E nós Você vê aqui na Bíblia Quando você colocar Você coloca a palavra Levanta-te na Bíblia Na Bíblia online Vai aparecer 113 vezes Levanta-te e anda Levanta-te e ora Levanta e sobe até o monte E faz um sacrifício 113 vezes está escrito na Bíblia A palavra Levanta-te Eu creio que Deus Está dizendo para você Que esta noite É hora de se levantar Toma uma posição Levanta-te e anda Levanta e vai buscar a Deus Não fique nessa situação O verbo levantar Quer dizer Estar em posição de guerra Eu quero agora A minha vitória Eu vou buscar a Deus Eu quero que Deus Haja na minha vida Eu quero a minha vitória Queridos Nós precisamos Ter essa posição Tem um texto Em provérbios Que diz assim Se tu te mostrares fraco Ou frouxo Depende da tradição No dia da prova A tua força Será pequena Então quer dizer Que não podemos ter fraqueza Pastor Sim podemos ter Porque somos todos seres humanos Em momentos Passamos por fraqueza E por dificuldades Mas tem um momento Que nós temos que tomar posição Estão entendendo O que Deus está falando Aqui esta noite Amém Tem momento Na nossa vida Que não Stop Não chega Agora chega Agora eu tomo Uma decisão Me levanto E vou servir a Deus Porque eu preciso Eu preciso Dessa vitória E a Bíblia diz Que Ana Orou De todo O seu coração Ela orou Chorando muito Ei Vocês ainda choram Nos cultos? Hã? Hum Ai 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 Vocês ainda trazem um lenço? Eu trouxe um hoje Para mostrar a vocês Que eu trouxe Mas para falar a verdade Nem sempre eu trago Mas ai como eu sou Uma vez um pouco chorão E tenho uma emoção Um pouco sensível Quando Deus fala Eu começo a chorar E começo a me secar Assim né Eu lembro que uma vez Estava pregando Em um lugar assim Muito rico Aquelas senhoras Bem maquiadas Muito bonitas E Deus Começou a agir Elas começaram a chorar E de repente Começou a sair Aquela maquiagem Assim né Porque já não tinha Mais o lenço Mas eu lembro Meus irmãos Que quando eu era menino Eu não quero ser saudosista Porque estamos vivendo As coisas boas Hoje também Nós éramos chamados Chorões Nós víamos para o culto E chorávamos aos pés Do Senhor Aleluia Agora hoje chorar Principalmente na França Chorar é esse nome De fraqueza Se eu chorar O que as pessoas Vão pensar de mim? Olha Jesus No reino de Deus É tudo o contrário No reino de Deus Bem-aventurados Os que Bem-aventurados Que choram Porque esses serão Consolados Olha eu não sei Se aqui tem Psicólogo Psiquiatra Se tiver Que Deus abençoe Eu também me formei Estudei Eu sei que é isso E nós precisamos Ter homens Que são Homens de Deus Que tem essa formação Que possa ser usada No nosso meio Mas o melhor Do psiquiatra O melhor O maior Do psicólogo É o nosso Deus E ele não te cobra nada E não tem Aquela situação De transfer Contra transfer Não Você deposita Você lança Sobre ele Lançai sobre ele Toda a vossa ansiedade E ele cuidará De vós E é de graça Tem gente pagando Indo pro lado Para o outro E está gastando Não está resolvendo nada Mas Deus está dizendo assim Comece a chorar Os pés do Senhor Bem-aventurados Os que choram Aleluia Mesmo que alguém Possa chamar você De chorão Não tem problema Fique aos pés do Senhor Chorando aos pés do Senhor Quantas vezes Na minha vida No meu ministério Na minha caminhada de fé Eu tive que passar horas Chorando aos pés do Senhor E tem momentos Na nossa vida Como Ana A Ana não tinha o que falar Ela ficava ali Somente falando com Deus Mas somente no pensamento Ela estava ali Só mexendo com os lábios E estava ali chorando Chorando aos pés do Senhor E Deus sabia Porque o Espírito Santo Intercede por nós Aleluia O Espírito Santo Intercede pela tua causa Quando você está Então esta noite Se você trouxe silêncio Ou não Eu te convido A chorar aos pés do Senhor Aleluia Chorar aos pés do Senhor Ela chorou Ela orou Fez uma oração Talvez demorada Mas então pastor Tem que ser uma oração demorada Para que Deus possa responder Não Não estou dizendo isso Claro que mais tempo Você toma Perante Deus Melhor é para você O seu devocional Melhor é Nós precisamos ter O nosso tempo com Deus Eu acho que nós Não podemos viver Somente com as nossas orações Que fizemos no culto De domingo E de terça-feira Não é verdade? Tudo de acordo comigo? Cada crente precisa ter O seu altar Cada crente precisa ter O seu devocional De manhã A noite Não importa Mas você tem o tempo Ou você está ali com Deus Entre você e Deus Falando com ele Chorando aos pés dele Começando com ele Aquilo diálogo Entre você e Deus É verdade? Isso acontece Tem oração Se você ler na Bíblia A oração de Elias Não durou nem três segundos Ele somente orou E o fogo caiu do céu Mas Elias Tinha comunhão com Deus Eu continuo Eu acho interessante Que ela orou Interiormente Ela derramou A sua alma Perante o Senhor Eu gosto muito Dessa versão Francesa E o fato De ter aprendido Uma língua E pregado em outra língua De conhecer uma outra cultura Abre um pouco mais o leque O Salmo 34 Versículo 7 Diz assim Com Amalho Rui L'Eternel Ontão Quando Um triste Ou um miserável Grita Deus Ouve Deus Escuta Crie O verbo Crie Quer dizer Gritar É claro que Eu não estou pedindo você Para gritar aqui esta noite E não vão dizer Que foi o pastor Elias Que passou Em Brunenau Um terça-feira E agora Nas terça-feiras Tem que começar a gritar Gritar quer dizer Clamar Estão entendendo? Gritar quer dizer A sua alma Porque Na versão portuguesa Clamou Este o aflito E o Senhor ouviu Ele clamou Já aconteceu com você De clamar Não tinha mais solução Porque o ser humano Mesmo ele vai se apoiando Naquilo que ele pode se apoiar Ele apoia Sobre a finança dele Os médicos Os advogados Tudo que ele pode se apoiar Quando não tem mais Nenhuma solução Ele está para buscar a Deus Mas temos que fazer De forma diferente Primeiro temos que buscar a Deus Primeiro o reino de Deus E todas as outras coisas Serão Acrescentadas Não é isso? Amém meus amados? E da oração dela? Olha A oração dela Ela orou Aqui está o segredo Para mim De toda a oração de Ana Ela orou Para glorificar a Deus Estão entendendo? Ela disse Senhor Se tu me deres um filho Não é isso? Esse filho Eu consagro a ti O que eu estava dizendo? Senhor É para te glorificar Senhor Tudo que tu fazer Na minha vida Toda honra Toda glória É para ti É simplesmente Para ti Senhor Aqui está o segredo O porquê que muitas vezes Deus até não faz E Deus faz às vezes De forma permissiva Não pela sua vontade É porque nós É porque nós às vezes Estamos querendo Coisas que Deus não quer É que às vezes Nós queremos Coisa para fazer Somente a nossa vontade Ou nosso ego Eu quero mostrar Eu quero mostrar Para eles Que eu tenho condições Eu quero mostrar Que eu tenho Essa casa Mais isso Mais aquilo Mais aquilo Mais o outro Mas Deus Não está vendo a bênção Pelas coisas materiais Deus vê de forma diferente Deus não olha Como nós estamos olhando Estão entendendo? Então Ela estava orando Dizendo Deus Se tu me deres Era para glorificar É para glorificar O teu nome Tudo que tu vai fazer Na minha vida Na minha vida Sentimental Emocional Espiritual Ministerial É para glorificar O teu nome Aí Deus faz Aí Deus faz Se você Que é esta noite Pedir algo Para glorificar a Deus Então Deus vai fazer Porque Deus Ele precisa Ele gosta Ele ama ser glorificado Outra coisa Que eu notei Aqui nessa oração Que eu podia pregar Muito tempo E não quero me demorar É que ela orou Sem se desanimar Ela orou Sem se desanimar Porque as vezes Acontece conosco Meus irmãos Quando estamos orando As vezes demora um pouco Porque o nosso tempo Não é o tempo O tempo de Deus Não é verdade Deus está olhando Como ele é uniciente Unipotente Unipresente Ele sabe a hora Que vai fazer Deus é o mestre do tempo E nós não somos O mestre do tempo É Deus que controla O tempo Não é verdade E quando nós estamos orando Queremos para ontem E Deus diz Não é para amanhã Ou para depois da manhã Mas nós somos apressadinhos Talvez aqui em Blumenau O povo mais tranquilo O povo assim De origem Alemã Mais organizado Não sei Talvez você seja diferente Do pessoal de Biguaçu Lá do litoral São mais assim Mais agitadinhos Nós somos bem agitados Mas nós queremos Para ontem Mas o tempo de Deus É o tempo dele E nós temos que orar Sem se desanimar Mesmo que as vezes Acontece esse momento Que estamos um pouco Desanimado Mas de repente Nós estamos no culto E Deus fala conosco Não é isso? E o ânimo vem novamente Tomamos ânimo E voltamos para casa Continuamos orando Até que Deus responda A nossa oração Porque Já ouvi gente dizer Será que Deus está ouvindo A minha oração? Pastor, faz tanto tempo Que eu estou orando Será que Deus recebe A minha oração? Eu gosto muito Desse hino da Acho que é da Cassiane Que diz que Deus Deus não rejeita A oração É muito lindo, né? Oração é alimento Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar no sofrimento Não é isso? Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele tende Suas mãos É a hora De vencer Oh, aleluia Eu sinto Deus falando Aqui esta noite Eu sinto Deus falando Aqui esta noite Oh, rabaxuri, calamai Aleluia Quem sabe tem alguém Desanimado aqui esta noite O Espírito Santo está falando Que não desanime Levanta-te as tuas mãos Levanta-te Aleluia Deus está falando aqui esta noite Porque Ele tem bênção Para ti Ele tem algo para você Então você se levante Porque Deus vai abençoar A sua vida Amém, meus irmãos? E ela continua Ela continua orando Mesmo sabendo Que Penina Estava provocando Influenciando ela A se revoltar contra Deus Ela estava talvez Sofrendo Essa questão da amargura Você já conheceu Essa questão De ser machucado De ser ferido E ficar com amargura No coração Talvez ela passou por isso Mas naquele momento Que ela estava chorando Aos pés do Senhor Ela fez aquela terapia Aos pés do Senhor Na verdade Foi orando Foi chorando Foi orando E Deus começou A limpar o coração dela E toda aquela amargura Toda aquela angústia Toda aquela raiz de amargura Que estava ali Foi saindo E ela foi Eu não sei o que ela orou Tudo o que ela pediu Uma frase Somente está aqui Deus Se tu me deres um filho Eu te darei Mas eu creio Talvez ficou dizendo Eu fico aqui aumentando Um pouco mais Senhor Eu quero que tu abençoe a Penina O mal que ela me fez Eu quero que tu abençoe ela Eu não quero o mal dela Eu quero perdoar ela E ela foi se liberando E foi se liberando E Deus foi abençoando Até que ela levantou E o seu rosto Já não era mais o mesmo Oh, aleluia As mudanças Quando nós oramos A restauração Agora Ana É uma mulher transformada Agora ela Conta com a graça De Deus Ela diz Que a tua serva Ache graça aos teus olhos Ela vai se repousar Sobre a graça de Deus E a Bíblia diz que ela O escudo terça, quinta, sábado, domingo Todos os escudos vão estar Porque temos sede E isso é saúde Quem não tem sede Quem não tem fome E não tem saúde E ela volta a ter saúde espiritual Agora E a Bíblia diz que ela voltou E ela voltou para Ramar Ramar quer dizer lugar De alturas Ela voltou para oração Continue buscando a Deus Até que Deus Desce o filho Até que Deus Deu o filho E ela voltou mais tarde Quatro anos mais tarde A Siló Para oferecer Esse filho Para Deus E uma coisa importante Seu Semblante Já não era mais o mesmo Aleluia Aleluia Você chega em casa Hoje à noite E você veio aqui no culto Com lutas Com problemas Com dificuldades Só Deus sabe Eu não conheço ninguém aqui Mas Deus conhece o coração de você E os teus O teu esposo A tua esposa A tua família Vão olhar para você Mas o que está acontecendo com você? Você está diferente? Você saiu aqui com um semblante Triste E você volta alegre O que está acontecendo? Eu tenho certeza Meus irmãos Que Deus está colocando Nos corações Aqui esta noite Uma convicção Aleluia Uma convicção Como ele fez com Ana A Ana se levantou Não com os filhos dos braços Mas ela se levantou Com uma convicção No coração Crendo Que Deus Ia dar Uma vitória Para ela Ela creu Naquele momento Ela saiu Glorificando a Deus Sabendo que Deus Iria fazer Aquilo que ele havia prometido Aquilo que o servo de Deus Disse Vai vai E que Deus conceda Aquilo que você está pedindo Alamante Rebas Oh Aleluia 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 Ela rendeu Todas as glórias A Deus E ela disse Se tu me deses um filho Quando nasceu o filho Ela colocou o nome De Samuel Samuel O nome Diz Deus responde Deus respondeu A minha Oração Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que Deus vai responder A tua oração Aqui esta noite Eu tenho certeza Que esta noite Foi o encontro de Deus Deus marcou esse encontro Conosco aqui esta noite Deus não faz nada Por acaso Tenho certeza absoluta Talvez para uma só pessoa Deus está falando aqui Mas eu tenho certeza Que por mais de uma pessoa Deus está falando Dizendo assim Olha Se você vir até mim Se você me buscar Você vai ver o que eu vou fazer Você vai ver o que eu vou fazer Deus quer te abençoar Aqui esta noite Uma oração respondida Esta mulher agora O filho nasceu Cresceu E quando estava desmamado Levou para o tempo Enquanto o filho crescia Deus deu mais filhos para ela Porque ela fez isso Para glorificar a Deus Deus deu mais cinco Deus não deve nada Para ninguém Meus amados Deus tanto abençoou ela Fez desse homem Um grande profeta E ela não ficou Olhando Oh Deus Tu me deu um filho Eu te ofereci Mas tu não me desse mais nada Deus deu mais filhos e filhas É isso que Deus faz Deus é um Deus fiel O teu Deus O meu Deus É um Deus fiel E se você quiser ler em casa Ler capítulo 2 Do livro de Samael Você vai ver a oração desta mulher Você vai ver como ela orou Como ela agradeceu a Deus Eu tenho certeza Que daqui a mais uns dias Você vai voltar aqui Para louvar a Deus Não somente para pedir Mas para dizer Deus Eu quero te louvar Por o que estás fazendo Na minha vida Alamante Eu quero te glorificar Eu quero te adorar Eu quero te bem dizer Porque se você ler O Salmo 100 O Salmo 113 Diz Ele faz Refere-se a Ana A uma estéreo Ele faz Deus faz Com que a mulher Com que a mulher estéreo Habita em família E seja alegre Mãe de filhos Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Ele faz Deus faz Não homem Mas Deus faz E eu te convido Eu te convido Me encontre contigo E eu quero te abençoar Aleluia O nosso Deus É um Deus extraordinário Eu não sei se Ana somente cantou Mas se fosse eu Fosse cantar Eu cantaria assim Então minha alma Canta-te Senhor Com grande és tu Com grande és tu Aleluia Então minha alma Canta-te Senhor Com grande és tu Com grande és tu Aleluia Aleluia Eu quero orar por você Aqui esta noite Aleluia Onde está aquela pessoa Que precisa de oração Aqui esta noite Onde está aquela pessoa Que está desanimada Está passando por luta Por dificuldade Está como Ana Desesperada Ou desesperado Precisando de uma vitória De Deus esta noite Lá onde você está No banco Levante a sua mão Nós vamos orar Onde está aquela pessoa Que Deus falou esta noite Levante a mão Onde você está No banco mesmo Nós vamos orar por você Oh aleluia Nós queremos orar Por você aqui esta noite Dizer que Deus O teu Deus Peleja por ti esta noite O teu Deus Vai fazer de sorte Que você vai voltar Para casa Com semblante diferente Aleluia Você vai voltar Para casa cantando Que Deus Que Deus é grande Que Deus é poderoso Oh aleluia Você vai pegar o carro Voltando para casa Dizendo Deus fez alguma coisa Por mim esta noite Deus colocou No meu coração Uma convicção Esta noite Eu sei que Deus Falou comigo Aleluia Você que está desesperado Você que está desanimado O Espírito Tudo fala contigo Aqui esta noite Oh aleluia O teu Deus É o Deus Fiel Para cumprir Com as suas promessas O teu Deus É o Deus Fiel Para cumprir Com as suas promessas Deus não é homem Para mentir Nem filho do homem Para se arrepender Deus cumpre Sempre na hora certa Abraão já estava Desesperado Desanimado Mais de 20 anos Após a promessa Já com quase 100 anos de idade A esposa já é idosa Mas Deus havia feito Uma promessa Abraão entra no templo Entra na tenda Estava ali chorando Desanimado E Deus Sai para fora Conta agora Conta as estrelas Ele começa a contar Ele não consegue contar E Deus disse Eu renovo a minha aliança contigo Assim será A tua descendência Naquele mesmo tempo Deus visitou Sara E Deus deu um filho Aleluia Para cumprir Com as suas promessas Deus renova A aliança contigo Aqui esta noite Eu sempre Dizer aqui esta noite Que Deus está renovando A aliança Que Ele tem contigo Deus te fez Uma promessa De salvar o teu filho Continue orando Ele vai salvar o teu filho Deus te fez Uma promessa Que vai salvar o teu esposo Continue orando Ele vai salvar o teu esposo Porque Deus vai fazer Deus te fez Uma promessa Que vai salvar a tua esposa A teu marido Ele vai salvar a tua esposa Ele vai fazer Porque Deus é fiel Para fazer Aleluia Aleluia Se mais alguém quiser Na frente Fica livre Pode vir na frente Vamos orar aqui esta noite Se mais alguém Querem receber Uma oração aqui na frente Você pode se aproximar Receba de Deus A questão de uma palavra Profética de Deus Para a tua vida O que Deus prometeu O que você está pedindo Eu creio nesse Deus Maravilhoso Esse Deus que muda E circunstância Deus mudou Simplesmente A circunstância Diana E a sua vida Não foi mais a mesma Um toque somente De Deus Uma palavra somente De Deus E a tua vida Pode ser transformada Esta noite Aleluia Você pode chorar Se você quiser Chore aos pés Do Senhor Quem sabe faz tempo Que você não chora Aleluia Quem sabe faz tempo Que você Não fala mais em línguas Oh Aleluia Eu te convido A chorar aos pés Do Senhor Esta noite Aleluia Aleluia Deixe o Espírito Santo Agir A tua alma Esta noite No teu coração Esta noite Eu convido a igreja Para orar neste momento Feche os teus olhos Os obrinhos vão orar Vamos aqui clamar Fazendo um clamor aqui Existe a alma Angustiada Como a alma Diana Aleluia Mas o teu Deus É um Deus Que peleja Pela tua causa Aqui esta noite Deixe ele te abençoar Deixe ele te tocar Esta noite Você vai voltar Para casa Com semblante diferente Você não vai ser o mesmo Porque quando Deus toca Nossa vida é transformada Quando Deus age As coisas mudam Quantas vezes Eu tive essa experiência Estou pregando O que estou vivendo Aqui esta noite Salama Tu reba Suri Caramá Deus Estamos aqui Perante a tua face Aleluia Estamos juntos Aqui te clamando Senhor Chorando aos teus pés Porque tua presença Está aqui neste lugar Tu estás aqui Neste lugar Abençoando o teu povo Os teus filhos Os teus servos E eu te peço Aqui esta noite Toque Nas vidas de cada um Aqui esta noite Senhor Abençoa Abençoa De uma forma Tudo especial Vai agindo Meu Deus Porque tu és Deus para agir Deus para pelejar Deus para abençoar Aleluia Deus para salvar Deus para curar Nós temos tudo em ti Senhor E que cada um Que aqui veio Esta noite Não volte para casa Como veio Mas que possa voltar Aqui esta noite Com um semblante Diferente Com um coração Diferente Com uma alma Transformada Eu profitei Aqui esta noite Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto